O Grêmio está se preparando para enfrentar o Novo Horizontino na Arena nessa terça-feira pela Série B e a gente tem que conversar sobre o último jogo contra o Vasco e tentar entender o que pode dar certo agora contra o Novo Horizontino. Só antes eu preciso te lembrar que nós temos a grande parceria com a KTO.com que vai te registrar lá, usar o promo code PACHOLA e vai ganhar 20% em cima do teu primeiro depósito. Vale muito a pena, com certeza você vai gostar demais lá da KTO.com. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Felipe aqui da Rádio Pachola estou com a minha coluna de ar e sempre quero conversar contigo então te inscreve aqui no canal, deixa teu comentário, deixa teu like nesse vídeo também e me segue nas minhas redes sociais, eu sou LZF Macedo no Twitter e no Instagram. Então vamos começar esse vídeo falando um pouquinho sobre o Grêmio e Vasco, tá? Por quê? Porque o Grêmio teve uma configuração de meio de campo com o Thiago Santos, com o Bitelo e com o Benítez um pouco mais à frente. O que a gente tem para falar sobre o Thiago Santos e o Benítez? Porque o Bitelo a gente já sabe que é o titular ali da posição, tem se esforçado, ganhou a posição ali no mérito pelas atuações que teve no Gauchão. Thiago Santos tentou dar uma consolidação um pouco mais defensiva por ali e eu acho que ele é um jogador insuficiente, mas ao mesmo tempo ter um jogador na frente da zaga é sempre positivo, tá? Então eu não vou me ater muito ao Thiago Santos, mas vou me ater sim ao Benítez. Por quê? Porque o Benítez, a meu ver, é um cara que está se esforçando sim. No primeiro momento eu achava que ele estava fazendo corpo mole, que ele não estava afim de jogar e tal mas o recado que ele está me dando, na verdade agora, com o tanto de carrinho que ele tem tentado com os passes, as bolas que ele foi disputar, principalmente nesse jogo contra o Vasco é de que sim, ele é um jogador que está afim, mas que tem algum outro tipo de problema pode ser um problema psicológico, pode ser um problema técnico, enfim e aí o Roger tentou dar uma sequência para o Benítez e aí o Benítez foi lá e se machucou no treino. E como que ele se machucou no treino? Dando um carrinho para tentar salvar um gol que seria ali feito no rachão e tal ou no coletivo, enfim. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que o Benítez no primeiro momento me passava sinais de que era um jogador que estava descompromissado e aparentemente não. O problema dele pode ser psicológico, o problema dele pode ser técnico muitas vezes, falta de ritmo e tal, mas não está parecendo que seja uma vontade e tal porque no jogo contra o Vasco ele tentou bastante, ele foi para o combate e tal. E nesse jogo contra o Vasco o Grêmio teve uma postura diferente e isso que o torcedor, entre aspas, gostou. É claro, o resultado não veio então estamos insatisfeitos, mas o Grêmio teve uma postura diferente contra o Vasco justamente porque o Vasco vinha jogando muito bem no São Januário estava com o estádio lotado e mesmo assim o Grêmio foi para cima teve uma bridade, foi um time mais agressivo e tal tentou, de certa forma, agredir ali o goleiro adversário mas foi muito na questão do combate físico mesmo para cima do Vasco e essa postura é o que pode nos levar à vitória nos próximos jogos porque o time do Grêmio não vai ser um time que vai dar show e eu acho que por mais que nós queiramos que o time do Grêmio faça resultados com mais facilidade justamente porque é um time que tem um valor de mercado muito maior, um salário muito maior do que os outros times a gente tem que entender a realidade do time do Grêmio hoje a realidade não é de dar show, a realidade é de ganhar 1x0, 2x0 um golzinho de chiripa, gol de cabeça sem querer, enfim mas muito na questão do abafa, da vontade, da agressividade de ter uma consistência defensiva porque isso o Grêmio vem tendo tem ali um trio de zaga com Bruno Alves, Jeromel e Kahneman que é um trio excelente, um Breno que tem jogado sim muito bem por mais que algumas pessoas não gostem dele mas o Breno tem garantido resultados para o Grêmio sim então a gente tem uma consistência defensiva e agora a gente tem que tentar abafar um pouco mais, ter mais volume de jogo na frente muito na questão da vontade para conseguir fazer os resultados e sim, nessa vontade toda a gente vai movimentar uma usina hidrelétrica inteira para fazer um gol mas se a gente conseguir fazer esse gol a gente consegue os 3 pontos e de 3 pontos em 3 pontos a gente vai conseguir o acesso para a Série A que é o que de fato nos interessa eu estou muito chateado da gente não conseguir dar show mas a gente tem que saber qual é a realidade que o time do Grêmio tem hoje essa realidade vai ser sim de uma postura muito mais agressiva e muito mais de vontade para conseguir os resultados e já que não vamos ter o Benítez por algumas semanas aí e o Benítez provavelmente iria receber mais oportunidades do Roger Machado então que se coloque o Gabriel Silva que se coloque o próprio Pedro Lucas ali naquela posição porque são jogadores que tem vitalidade podem não ganhar da questão física ali mas vão ter inteligência para levar o time do Grêmio um pouco mais à frente para tentar dar um pouco mais de verticalidade para o time do Grêmio então a gente tem que compensar nessa questão defensiva tu tem ali um Thiago Santos, não gosto muito mas ter um Vila Sante, ter um Kahneman, ter um Jeromel, ter um Bruno Alves ter o Edilson, ter um Nicolas para dar uma consciência defensiva e deixar os jogadores de frente um pouco mais tranquilos para poder trabalhar essa bola e verticalizar o time do Grêmio para a gente conseguir os resultados acho que essa é a receita para, entre aspas, o sucesso e é isso que o Grêmio tem que repetir aliás, tem que fazer contra o Novo Horizontino para conseguir o resultado consistência defensiva e um pouco mais de agressividade na frente um pouco mais de volume de jogo com um pouco mais de qualidade e aí sim a gente vai conseguir ganhar de 1x0 e 1x0 eu estou bem, eu estou satisfeito aliás, satisfeito é uma palavra forte é claro que eu estou chateado queria que o Grêmio desse mais show mas ao mesmo tempo, dentro da realidade que nós temos hoje 1x0 está de bom tamanho e que se faça 1x0, pelo amor de Deus porque o Grêmio vem aí de 3x0x0 seguidos então pelo amor de Deus o Grêmio precisa desses 3 pontos feito pessoal, essa foi a minha opinião de hoje se tu quer saber um pouco mais de tática toda segunda-feira, às 10 horas da noite nós temos aqui no canal da Rádio Pachola o Só Tática que a gente fala só das táticas do time do Grêmio o que deu certo, o que deu errado nos últimos jogos e tal então eu te convido para acompanhar para assistir, que vale muito a pena toda segunda-feira, 10 horas da noite tu pode me seguir também nas minhas redes sociais sou LZF Macedo no Twitter e no Instagram e vai lá em kto.com e usa o código Pachola para ganhar 20% em cima do teu primeiro depósito e usa o código Pachola pachola para encontrar as costas Obrigado.